aí pessoal que lugar bonito retardo tá vendo aqui é meu paraíso meu cantinho que eu fico aqui tranquilo quando estou aqui dá para o cara se distrair as idéias lugar bonito aqui tem uma praia que dá para tomar banho esse banco de areia aqui dá para tomar banho ali para frente tem um só um arvore de mangue um pouco de mangue mas o resto é banco de areia dá para tomar banho beleza tranquilo não tem ninguém ó olha para aí que não tem ninguém aqui eu e a mulher ali que tá mariscando ali ó lá ó e aqui deve ser essa água para a maré eu estou indo para terminar a maré Se inscreva no canal. Olha como é bonito. Vou adentrar mais um pouco ali no mangue. Aqui tem mais areia do que lama. Aqui tem mais um pouco de lama. O cachorro já viu alguma coisa ali. Aqui tem mais um pouco de lama. Aqui tem mais um pouco ali no mangue. Aqui tem mais um pouco ali no mangue. Aqui tem mais um pouco ali no mangue.